Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Olá a todos, a sugestão de hoje é da Débora Cristina. Quanto ganha o nosso sítio Nossa Vida? Nosso sítio Nossa Vida está atualmente com 226 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado dia 18 de maio de 2020, 2.050 visualizações, plantando hortências na frente do sítio. Esse foi o vídeo mais recente postado do canal. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 21 de janeiro de 2019, mais de 1.081.000 visualizações. Colhi as primeiras melancias do sítio e tive uma surpresa. Esse foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o primeiro vídeo do canal, como o nome já diz aqui, foi postado dia 11 de maio de 2017. 7.460 visualizações. Tá tomando um chimarrãozinho ali, ó, bom nesse frio aí, ajuda muito. Mas agora vamos usar o que todos querem saber. Quanto ganha nosso sítio Nossa Vida? Com 500 vídeos carregados, 226 mil inscritos e um total de views aí que passa dos 17 milhões de visualizações, os ganhos do canal variam entre 625 até 10 mil dólares por mês, de acordo com o site Social Blade. Convertendo esses valores aí para real, a gente tem que os ganhos mínimos estimados são de 3.581 reais. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas aqui no YouTube. Já se a gente supor aí o CPM do canal de 1 dólar, esses ganhos seriam de mais de 14 mil reais. Porém, o valor do CPM, somente o dono do mesmo que sabe a informação correta, ok? E aí, seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos estimados? 3.581 pila por mês. Valor interessante, né? Então comente aí embaixo a opinião de vocês sobre esses ganhos. Deixe ali nos comentários mais sugestões de vídeos. Ei, você! É, você mesmo! Já é um curioso? Ainda não? Está esperando o que, então? Clique no botão abaixo entre para o time e quanto ganha. E aí, seus curiosos? Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.